Fala galerinha do Plast, tudo na boa? Aqui é o Eberton do Dioramas, pô, como é que a gente tá? Tudo tranquilo? Bom, dando sequência a nossa montagem do BF-109, tá? Eu iniciei agora a fazer essa camuflagem aqui, tá na lateral dele, vou usar esse método da esponja, tá galera? Peguei uma pinça ali, botei um pedacinho de esponja na ponta, até amarrei a pinça pra ela não abrir, porque eu não tenho aquela pinça aqui, ao contrário. E vou fazer desse meio, tá? Eu vi que o pessoal usa pincel, eu vi que o pessoal usa aerógrafo, Então eu vou, eu acho que vou me acertar melhor com a esponja, tá? Então aí vocês, olhando ali, tá ficando bom o resultado, não vi tanta dificuldade pra fazer, tá? Não, não, achei bem tranquilinho, de vez em quando dá uma forçada a mais pra fazer uns pontos mais fortes, outros só vai encostando, né? Dá pra notar que perto ali da cabine, ali, né? Nessa parte aqui assim, ó, é mais... tem um número maior de manchas, né? E eu dei uma pesquisada na internet pra dar uma olhada sobre como é que eles faziam, realmente era assim. Eles pegavam um pedaço de pau, tá? Com uma... e colocavam uma estopa na ponta dele e ficavam molhando na tinta e batendo na lataria do avião pra ficar essas marcas, então realmente eram assim, bem disparelhas. Tá? E vamos seguindo aí a sequência, bem na manha. Não esqueçam de curtir a gente lá no Instagram, também, tá galera? Que é o Everton Underline Plastic. Ah, pessoal, não esqueçam de deixar aquele like pra nós aí também, deixar um joinha. Quem tá inscrito no canal, agradeço por acompanhar esse passo a passo. Pra quem não tá inscrito, aí galera, não esqueçam de se inscrever no canal. Tá? Conto muito com o apoio de vocês pro crescimento do nosso canal. Tá? Tá meio devagar agora aí, devido ao meu trabalho, mas aos poucos eu tô... Tô postando. Toda semana eu tô postando alguma coisa. A minha intenção era postar na média de três vídeos por semana, mas tá um pouco difícil, a correria tá grande. Mas não vou deixar vocês sem vídeo, tá pessoal? Qualquer coisa também pode deixar embaixo aí, na descrição do vídeo aí, alguma sugestão pra um vídeo. Agradeço também, tá? Mas vou fazer um sorteio, tá? De uma caneca do... Do... De uma panela também, lá no Instagram. Então quem quiser... Lá depois fiquem, eu vou botar lá como é que vai ser feito esse sorteio, tá galera? Mas é bem faciozinho. O resultado tá ficando bom. Não vi. Eu tive que mascarar aqui, porque tem umas partes que não vai. Bem fácil mesmo de fazer. Sem mistério. Esse barulhinho aí é minha nenê vendo o desenhinho. Aproveitando que eu tô de afastamento do trabalho, né? Então, vou dando umas produzidas. Olha aí. Nele até agora eu não apliquei nada, tá? Eu fiz só aquele spray shading que vocês viram lá. Apliquei a tinta, ainda não passei verniz, não passei nada ainda. Depois desse passo aqui, eu vou ir pro verniz brilho e vou aplicar os decais. Mas, já deu problema nos decais. Eu tentei já aplicar os decais pra... Aplicar não, né? Colocar os decais pra... Pra... Na água, pra se... Pra soltarem da cartela, não deu certo. Os decais estão muito velhos. Estão muito amarelados e estão todos craquelados. Estão se desmanchando. Eu coloquei na água. Teve um que se desmanchou. Virou em duzentos pedaços. Então, não vai ter como. Então, eu tô aguardando. Eu vou conseguir com um colega aí. O Eduardo. Uma... O Osório. Vai me conseguir um pedaço de uma cartela, tá? Que ele não vai usar. Dessa aeronave aqui. Tá? E... Que é do Herman Wick. Helmut Wick. E aí eu vou... Aproveitar esses decais e vou colocar nele. Então, até sexta aí, galera. Eu vou postar um outro vídeo dos decais, tá, pessoal? Um abraço aí. Vamo bora. Vamo bora. Essa parte da cauda aqui é um pouquinho mais chatinha de fazer, porque é bem... É muito íngreme, né? Essa parte é muito fina. Então, esses cantinhos aqui é um saco. Tem que cuidar pra não manchar a tinta de cima. Eu devido ter posto uma fita também na parte da cauda ali, pra não manchar, mas paciência. Vamo lá. Tá aí, galera. O que vocês acharam? Só na esponja. O que vocês acharam?